É de novo, acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar lá atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar com o tio baile no mundo É lá, é ali que eu tô com o bagulho todo Quem quer essa barulha, vou tá com o rosto É em jogo, vai ali que eu tô com o rosto Vou voltar com o tio baile no mundo É lá, é ali que eu tô com o bagulho todo Quem quer essa barulha, vou tá com o rosto É de novo, vai ali que eu tô com o rosto Ela sabe que eu tô com o bagulho todo Quem quer essa barulha, vou tá com o rosto É de novo, vai ali que eu tô com o rosto Vou voltar com o tio baile no mundo É lá, é ali que eu tô com o bagulho todo Quem quer essa barulha, vou tá com o rosto É a 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 Tchau, tchau Tchau Tchau